Na quadra da escola o som tá diferente Tá pintando aí a nova transação O movimento é black É só uma importação O movimento é black É só uma importação Every party Yeah, yeah, yeah Alô, brother Tamo sair Every party Yeah, yeah, yeah Alô, brother Tamo sair Na quadra da escola o som tá diferente Tá pintando aí a nova transação O movimento é black É só uma importação Yeah, yeah O movimento é black É só uma importação Every party Yeah, yeah, yeah Alô, brother Tamo sair Every party Yeah, yeah, yeah Alô, brother Tamo sair É muito tempo É muito peso na barra Fique sabendo entretanto Não abro mão da poesia Nem tiro samba de campo Vou correr pra avenida Não posso me demorar Não, não Não vou ficar esperando O movimento passar Every party Yeah, yeah, yeah Alô, brother Tamo sair Every party Yeah, yeah, yeah Alô, brother Tamo sair Na quadra da escola o som tá diferente Tá pintando aí a nova transação O movimento é black O movimento é black É só uma importação Yeah, yeah O movimento é black É só uma importação Every party Yeah, yeah, yeah Alô, brother Tamo sair Every party Yeah, yeah, yeah Alô, brother Tamo sair É muito peso na barra Fique sabendo entretanto Não abro mão da poesia Nem tiro samba de campo Vou correr pra avenida Não posso me demorar Não, não Não vou ficar esperando O movimento passar Every party Yeah, yeah, yeah Alô, brother Tamo sair Every party Yeah, yeah, yeah Alô, brother Tamo sair Every party Yeah, yeah, yeah Alô, brother Tamo sair Every party Yeah, yeah, yeah Alô, brother Tamo sair Every party Yeah, yeah, yeah Alô, brother Tamo sair Every party Yeah, yeah, yeah Alô, brother Tamo sair Every party Yeah, yeah, yeah Alô, brother Tamo sair Every party Yeah, yeah, yeah Alô, brother